Quando eu iniciei a Escola Online, um dos meus maiores desejos era compartilhar algumas das experiências que eu tive na vida para apoiar os profissionais a se tornarem melhores gerentes de projetos. E hoje a gente chega a 3 mil inscrições em cursos na Escola Online vinda de 129 diferentes países. E isso, para mim, é o motor que viabilizou um dos meus principais sonhos. Graças a esses alunos que acreditaram na escola, agora eu posso criar um programa de bolsas e ajuda financeira do ano 10 mil dólares para estabelecer um fundo para ajudar os alunos a fazerem os cursos da escola. No futuro, esse fundo vai incluir não apenas a minha doação inicial, mas também a doação voluntária de outros alunos e contribuição de empresas e outras organizações. E o valor total dessas bolsas e do fundo vai estar sempre disponível para que todos vocês acessem na página da escola. E com o lançamento do programa, eu decidi igualar cada contribuição para a escola, dobrando cada doação recebida. Eu vou doar um dólar adicional ao fundo para cada dólar recebido de terceiros. O principal objetivo dessa iniciativa é ajudar os alunos que, de outra forma, não teriam condições de arcar com o investimento do curso. Eu queria incentivar as inscrições de estudantes que moram em locais que estejam hoje sofrendo com a guerra, desastres naturais, extrema pobreza, bem como aqueles profissionais que estão desempregados, que têm deficiência ou membros de grupos subrepresentados. Os candidatos podem se inscrever online em rvarg.as.scholarship. Vamos colaborar para garantir que todos tenham a chance de crescer e de aprender. Visite a escola online para obter maiores informações sobre o programa e sinta-se inteiramente à vontade para encaminhar esse vídeo para qualquer pessoa que possa estar interessada no programa e queira apoiar e colaborar. Finalmente, o meu muito obrigado mais uma vez a esses 3 mil alunos. Graças a vocês, nós podemos finalmente lançar o programa. Obrigado de coração.